A formatura do Colégio Militar foi realizada no Ginásio Dolivar Lavarda, em Pato Branco. Neste encerramento de atividades de 2022, é retomada a solenidade de entrega de medalhas de honra ao mérito no Colégio Militar de Pato Branco. Uma atividade do currículo escolar que foi adiada nos últimos dois anos por conta da pandemia. E que agora volta, na presença dos pais, dos familiares e dos professores, os alunos que se destacaram durante o ano vão poder utilizar a medalha no peito. Um símbolo da dedicação que tiveram durante o ano escolar. Foram 27 alunos que atingiram os pré-requisitos para a medalha. Com certeza eles dedicaram muitas horas dos seus dias estudando. Claro que a gente gostaria de dar a medalha para todos, mas alguns se destacam. E esses que se destacam, sim, eles têm uma valorização, eles são vistos diferentes e eles têm que servir como exemplo para o restante dos seus colegas. Para que eles possam olhar alguém e dizer assim, poxa, eu quero ser que nem ele. Nem que seja um aluninho do sexto ano que esteja olhando o aluno do segundo e do terceiro ano e diga assim, um dia eu quero ter uma medalha igual ele tem. Para os estudantes e familiares fica a lembrança e o orgulho de receber a medalha de honra ao mérito pelas metas alcançadas. Paulo Soranzo Rissardi, ao lado da mãe, de Lene Rissardi, celebra a homenagem. Ele foi um pouco difícil, né, tendo que se estudar, se dedicar ao estudo, mas no final a gente conseguiu, né, tudo certo. E vale a pena orgulhar o pai, mamãe, a família? Vale, vale muito a pena. É um orgulho muito grande, né, e com certeza ele tem todo o nosso incentivo, né, não só dos pais, como dos avós também, e com certeza é um orgulho enorme para todos nós. Paulo representou hoje todos os estudantes homenageados pelo Colégio Militar. O último evento do calendário, neste ano, será a formatura, que vai acontecer neste sábado no Parque da Pedreira, na noite de 16 de dezembro.